E aí, gente, voltei para furar o meu nariz, como se não bastasse, né? E é isso, vou furar. Eu não vou colocar aquele por ser argolinha. Eu não vou colocar desse porque fica feio demais. Eu vou colocar do outro. Tá sem álcool, tá na mão. Isso é muito importante. E não faça isso em casa. Só eu faço mesmo, porque eu sou retardada. E é isso, eu burro como sempre. Eu comprei uma agulha... Aí, gente, como sempre, eu sou uma burra. Ô, Tio! Aí, como sempre, né, gente, eu sou uma burra, eu comprei a agulha desse tamanho aqui, ó. Só que é lógico. Aí, moto. Essa eu vou furar, essa não. Praticamente é do mesmo tamanho, né? Agora, eu não sei qual que é a 14, nem qual é a 16. Eu acho que é essa, né? Nossa, que burra! Que burra! Acho que é porque eu olhei muito pra agulha. Mas eu vou furar. E hoje eu vou furar rápido. Porque eu nunca vou sentir dor. Não quero. Eu não sei por que, gente. Eu não entendo isso, mas eu gosto de puros. Sou viciada, assim. Vamos lá. Eu tenho que andar logo, porque tá escurecendo. Eu tô usando a iluminação... De Deus. Me ilumine. E é isso, vamos lá. Ô, Senhor! Ai, gente, eu não consigo. Mas eu quero e não consigo. Mas, nossa... Eu tenho que andar logo, né? Porque quando mais me enrolar... Gente, eu rolei tanto, tanto, criando coragem pra furar. Que até escureceu já. Eu tô até falando de furar isso desde as 3 horas da tarde. É 6 horas. Vou passar um álcool aqui, né? Na minha mão. E vamos furar. Onde que eu coloquei? Aqui. Eu coloquei esses aqui, porque aqui tem a penteadeira. Aí eu consigo enxergar dali, tá? Então, se eu estiver olhando pra ali, é porque vocês estão... Eu tô olhando ali, tá? Tá bom. Pra eu não ficar olhando aqui, porque aqui não enxerga muito bem. Eu não enxergo a minha cara, né, galera? E então eu vou olhar por ali. Eu tô com medo, gente? Eu nunca senti tanto medo. Acho que é porque eu peguei um trauma depois que eu furei aqui, ó. Eu não, né? Eu paguei pra furar. Nossa, deu tanto que eu tô com medo de agulha agora. Mas... Vocês estão todos. A neite já não consigo. O nariz dói muito. O nariz dói muito. O nariz dói muito. O nariz dói mais tão doí. Tchau. Ai, meu Deus. Ai, eu tô morrendo. Nossa, que carne dura. Nossa. Ai, eu tô morrendo. Nossa. Gente, esse é o Bel. Tanto que eu tô tremendo. Dói muito, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Ai, quase que eu perdi. Meu Deus, eu não ia for lá, não. Deixa eu fechar. Ai, meu Deus. Faltar muito buraco. Calma, eu tava morrendo. Esse foi o vídeo de hoje. Furei. Achei rápido, né? Porque eu demoro mais. Achei rápido, achei rápido. Gente, deixa eu comentar uma coisa pra vocês que aconteceu. Cadê a agulha? Agulha? O cateter. Tem aquele negocinho, né? Vocês acreditam que parece que o negocinho foi quebrando? Por isso que eu acho que aquela hora foi difícil de passar. Eu gostei. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não façam isso em casa, que isso não pode. Eu faço porque eu quero. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Comentem muito. Me deem sugestões de próximos vídeos. E é isso, gente. Comentem se vocês também gostaram dos meus três pírculos no meu nariz. Esse meu nariz cai. Esquece. Mentira. ... ... ... ... ... ...